Planejamento tributário foi tema de uma palestra realizada no Legislativo Paulistano. O professor, mestre e doutor em Direito Tributário, Luciano de Almeida Pereira, fez uma palestra com o tema Os Aspectos Gerais do Planejamento Tributário. O planejamento tributário é uma ferramenta de gestão financeira que auxilia na compreensão e entendimento dos tipos de impostos, valores e prazos que devem ser respeitados. Quando bem elaborado e administrado, contribui para modificar a gestão dos tributos, orientando a empresa e reduzindo os impactos causados pelos tributos de forma legal.